Pessoal, bom dia, bom dia pra todos aí. Nesse momento, 367, interditada a 3 quilômetros de salto da divisa. A qualquer momento, a barreira se rompe, o aterro que foi feito aqui, o desvio. Essa é a situação que se encontra a 367. Carros do outro lado da cidade, do outro lado do rio. Voltando aqui do outro lado, também. 367, interditada em salto da divisa a 3 quilômetros sentido Jacinto. Muita chuva. Quem estiver nos seus lugares, por favor, se manter aí, tá bom, gente? Essa é a situação da 367.